Ó, Bomb Sweeper, esse é um Game Watch. Lindão. Isso aqui não é um vazado, é um poste do jogo, tá? De R$800,00 por R$600,00. Aqui, ó. Presente pra Piripires. Assassin's Creed. Eu coloquei R$1.100,00, mas a caixa tá muito detonada. R$900,00. R$900,00 o Assassin's Creed. Tá cantando R$600,00 pra quem tá fazendo o pedido? Ó, pediu o presente, o Yasmin tá metendo R$600,00. Ou seja, pediu o presente e ficou 10 minutos quietinho. Meguinha Mega 3. R$420,00. Tá com um controlinho original e um FIFA 97 bosta. R$420,00. Beleza? A galera do presente pediu um pra ganhar R$600,00. Super Famicom. Tá amareladinho, mas eu coloquei um DK e um futebol. R$450,00. 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 Para a atual geração que não entende a piada, Master System. Play 5, Luz. Controle quadradinho. R$450,00 ao Master 1. Play 1, FET. Play 1, FET. Bloqueado, R$500,00. 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 Anderson Correia, escreva aí só pra mim entender que você entendeu a piada. Escreva aí, meu Master System. Saturno japonês, tá meio amareladinho. R$700,00. R$500,00. R$700,00. Saturno branco, amareladinho. R$900,00. R$900,00. Dole uma. Dole duas. Dole três. Vou vender de novo. Saturno branco, revisado pelo Nando, chaveado para pirata e região, R$900,00. R$900,00. Pô, esse é um Play 3, né? É só o sonho deles ser um Xbox. Play 3, 120 GB, R$650,00. Pô, coloquei um MotorStorm aqui, mano. Pô, legal aí. Play 3, 120 GB, R$650,00. Play 3, 160 GB europeu, R$650,00 também. Eu tenho três Xbox clássicos. Beleza? A diferença desse, que é mais caro, é só o cabo HDMI. Tá? Três Xbox clássicos. Eu vou explicar, vou falar o preço. Compra se você quiser. Achou caro? Com todo respeito, palma o seu cu. Mais ou menos assim. Que a paciência já era, acabou lá atrás. Xbox clássico, revisado pelo Nando. Lendo CD. Com HD de 2 TB. Mais de 400 jogos do Xbox aqui. Mais de 10 emuladores com jogos. E selo Nando Games de garantia. Xbox clássico para a vida toda. Porque além de ele ter o HD estuprado de item. Ele ainda tem o leitor funcionando. R$1.700,00. R$1.700,00. Se quiser com HDMI, R$1.900,00. Só tem um, hein? Só tem um com HDMI. Desculpa a ignorância. O que é esse Nando? O maior técnico do Brasil. Saturnão Japa. Esse é aquele cinza que tá meio verde. Que tá meio opaco. E na verdade ele é branco. Só sujou um pouco. Vem, chat. De R$1.800,00 por R$1.500,00. Chat. Tem um Play 3 aqui, ó. Presta atenção. Tem um Play 3 aqui. Não é 4 USB. Não é retrocompatível. A caixa tá sem berço. E o preço tá caro. R$1.200,00. Já saiu o PSP? Já, mano. Correu ali, não é nem viu. Saiu o PHM Lite. Já foi, mano. R$1.200,00. Dole uma. Dole duas. Ó. Obrigado, Nando. Tá aqui pra quem comprou os Xbox. HD de 2TB, mais 400 jogos nativos. Todos os emuladores com milhares de ROMs e ISOs. Destravado com a última BioCérbios. Que suporta até HD de 16TB. Ô, Nando. Eu nem precisei dar todas essas informações, mano. O povo aqui sabe do seu trabalho. Obrigado pelo trabalho prazeroso, majestoso e foda que você faz nos Xbox. E em todos os outros consoles que você põe a mão. Obrigado por ainda mexer. Por ainda prestar essa assistência. E por ser o técnico foda que você é. Obrigado de coração por mexer nos games da casa. E por proporcionar que eu possa vender e seguir com os games ainda vivos. Que passaram pela sua mão. E que assim durarão. Que saia eternamente. Obrigado. Isso é foda, mano. Obrigado, de verdade. Tchau, tchau.